Queira ou não queira, a minha dor é seu prazer Nossas fronteiras são sem fim Qualquer maneira de não fingir é ver Que o que é bom pra você não é bom pra mim Olá gente, nessa quinta-feira 26, vou estar participando do projeto Mesa Musical Junto com Elpidio Bastos, a banda Batifum e a cantora Micaela Harrison Apareçam, vou passar o endereço Hotel Mercury Boulevard, atrás do Shopping Sumaré No restaurante Casa do Porto Um abraço forte